Olá galerinha do meu canal, agora estão começando mais dar um vlog aqui hoje, só que agora não é short, agora eu vou editar esse vídeo, vou juntar vários vídeos como eu vou explicar pra vocês, tipo, quando eu sair do aplicativo onde é que eu gravo, né, da câmera aqui do meu telefone mesmo que eu pausar, ele desliga toda a gravação, então né, já vai ser impossível então gente, agora são duas e... duas e cinquenta e seis da tarde, a gente tá fazendo trinta graus aqui na minha cidade, né e agora eu vou me arrumar pra me tomar um banho de tarde é isso, eu não sei onde é que eu vou arrumar de roupa, mas vamos ver gente, agora eu comecei o outro vídeo, né, já como eu disse, eu vou editar, não sei o que eu disse agora eu vou tomar um banho e depois eu volto com vocês pronto galera, já tomei um banho, né, não sei se tá pegando direito aqui no rosto porque eu estou gravando com a câmera traseira, que tem mais qualidade ó, tô gravando com a câmera traseira, então né, vamos lá, tô me enxergando só aqui no espelho acho que daqui a pouco eu vou comer um lanchinho da tarde, nunca como um lanche da tarde, mas tudo bem, né começou a bater a fome, acho que não como nada no almoço mesmo mas vamos lá, não sei o que eu vou fazer, vamos ver o que minha mãe tá fazendo tá fazendo o que ali na cozinha? tá fazendo o que ali na cozinha? tá gravando com a câmera traseira sim, mas eu tava tentando pegar teu rosto, tava pegando só com a... tá fazendo o que ali na cozinha? tá fazendo o que? eu estou fazendo um pudim pudim? eu não gosto de pudim, dá oi pra galerinha do tubi eu gosto de pudim, pois essa é minha mãe né não sei o que eu vou comer agora eu não gosto de pudim? né, eu acho que eu vou comer... mas um bolo de cenoura aqui peraí peguei um bolo de cenoura aqui acho que agora eu vou... comer acho que agora vai lá olha aí galera não me servir tá aqui mesmo no meu telefone não sei o que que acontece eu vou clicar várias vezes pra ele pausar pausa ó, não quer pausar ai senhor vamos lá uma luta pausa, né gente? já comi, né? vou abrir a capinha pra trás pra subir eu já comi agora não sei o que que eu vou fazer não acho que eu vou ir no mercado eu não sei gente se vocês vão ouvir esse zoom eu vou mostrar pra vocês sabe aquelas mecânicas quando é que eles pintam essas coisas? então olha isso aqui eu moro do lado da rua e tá só com pó né? então né isso me ajuda eu vou fazer tinta acho que eu vou descer lá no mercado vou mostrar pra vocês onde é que é o mercado bom gente como eu pausei né lá naquela torre ali fica o mercado mas eu moro na frente do mercado mas eu gosto daquele mercado porque aquele mercado é onde é que a gente pegou é um mercado grande que dá pra ir então vou arrumar minhas coisas comigo tomara que eu não tenha pausado e o editor que sou eu vou arrumar os erros beleza? não sei gente que o vídeo vai sair hoje de noite e que muito provavelmente eu vou deixar guardado e ou também como é que eu posso dizer ou também vai sair na outra semana amanhã né não sei sai agora de tardezinho não sei vamos ver agora eu vou arrumar minhas coisas peraí deixa agora eu vou arrumar minhas coisas desculpa se não tá aparecendo só tá aparecendo mas tudo bem né desculpa se não estiver combinando não deixa a opinião de vocês pode deixar né a opinião de vocês tá torta aqui já vou arrumar um look bem azulzinho né vamos agora pro mercado vamos da bicicleta peraí só vou avisar minha mãe minha mãe agora vamos botar vocês na minha bolsa né o que que eu ia dizer agora eu vou no mercado quando chegar no mercado eu volto com vocês galera eu já cheguei aqui no mercado já escolhi aqui um sorvetinho aqui esses aqui ó e agora eu vou comer e daqui a pouco eu tenho eu acho que eu vou ficar aqui né eu tenho que descansar dá pra brincar né vou aproveitar hoje meu dia que eu tenho de semana e eu não contei ainda pra vocês galera eu não vou conseguir gravar pra vocês mas em segunda eu vou botar aparelho sim então se tiver meu doce de descabelado se tiver vídeo assim eu mostro pra vocês como é que é mas espero que não seja doloroso igual dizem né meu pai já usou então ele tem experiência e já me explicou tudo e é isso e quando se tiver jogo ali eu volto com vocês bom galera eu já cheguei em casa né eu to me olhando aqui no espelho se tiver com o olhar muito pra cima mas assim ó recém cheguei em casa já tomei um sorvete deixei um pouquinho pra minha mãe uns dois cubinhos assim né porque a gente também tá ensinando as nossas mães e eu vou ter que editar e vai saber se vai ser na outra semana que né eu vou deixar guardado mas eu acredito que até hoje de noite até amanhã também eu saia o vídeo né pro meu fim de semana que combina sim foi esse o vlog bem curtinho de duas horas sim que eu gravei né vai dar uns 30 minutos de gravação sim pra vocês mas foi isso tchau espero que vocês tenham gostado do vídeo tchau